Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje a nossa videoaula de português, a parte 1. Vocês vão abrir a apostila na página 57 e nós vamos falar sobre sílaba tônica. Vamos lá, acompanha comigo! Então, vamos lá. Como estamos encerrando, né, quase encerrando essa apostila do volume 2, a nossa aula da parte 1 de português hoje sobre sílaba tônica vai ser somente essa página aqui que a gente vai fazer a 57, ok? Aí, as próximas é a parte 2 ainda para essa semana. Então, vamos lá. Pinte o brinquedo da menina de acordo com a legenda. Então, vocês vão pintar de verde das palavras que tem aqui. A última é sílaba tônica. Então, a última que tiver a sílaba tônica aqui na palavra, vocês vão pintar essa parte de verde. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Sofá. O fá é a última sílaba tônica. Então, vocês vão pintar de verde. Freguês. O guês é a última sílaba tônica. Então, vocês vão pintar de verde. Dente. O te é a sílaba tônica. Então, vão pintar de verde. Ó o outro aqui. Café. Café é a última sílaba tônica. Então, pintar de verde. Ó o outro. Chulé. O lé é a sílaba tônica. Vamos pintar de verde. Irmão. O mão é a sílaba tônica. Verde. Vamos ver o outro. Guaraná. Então, vamos pintar de verde. Entenderam? Vocês vão pintar de vermelho quando a penúltima sílaba for a tônica. Vamos achar uma penúltima aqui, ó. Aqui, ó. Difícil. Difícil. Essa é a penúltima. Ela fica aqui no meio. A última é a sílaba tônica. E o fi é a sílaba tônica. Então, vai ser essa aqui. Tênis. Então, o T é a penúltima sílaba tônica. Aqui. Sabonete. O N é a sílaba tônica. Então, pinta de vermelho. Amável. Também é a penúltima. Então, pinta de vermelho. Então, vocês vão lendo todas as palavras. Aqui no quadrinho azul é a antepenúltima. É a sílaba tônica. Então, vamos achar a antepenúltima. Olha aqui. Orquidea. Então, é a antepenúltima. A terceira do final para o começo. Então, orquidea. Entenderam, galera? Então, vocês vão lendo todas as palavras que tem aqui. Vão devagar. Presta atenção qual que é a sílaba tônica. Tem umas que tem acentuação e tem umas que não vem com acento. Mas, a hora de você pronunciar, você vê qual é a sílaba mais forte. Ok? E assim, vocês vão montar o brinquedo dela bem bonitinho, bem colorido. Certo? Então, tá bom. Até a próxima aula da parte 2. Que vem logo em seguida. Tchau, tchau.